Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o professor Sérgio e a gente vai estar aqui dando continuidade à nossa aula de Física, a nossa segunda aula de Física, que, como você sabe, é parte do curso de Ciência do nono ano. Vocês já estudaram no primeiro semestre a Química e agora nós estamos estudando Física. Hoje é uma aula curta, uma aula que nós vamos fazer alguns exercícios e definir algumas grandezas físicas. Aliás, vamos definir o que é uma grandeza física. Nosso roteiro de hoje são as grandezas físicas, as unidades de medida, a unidade de medida de tempo, distância e de velocidade. A primeira coisa é o que é uma grandeza física? Grandeza física é, na verdade, tudo aquilo que é possível de ser medido. Tudo que é possível de ser medido, você pode considerar como grandeza física. Então, você tem aí tempo, velocidade, massa, volume, tudo que você consegue mensurar, medir, é definido como grandeza física. Essas grandezas físicas, elas são divididas em dois grupos, as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. O que é uma grandeza escalar? É aquela que não é necessário uma direção, é qualquer coisa que você consegue medir, mas que essa medida, ela não há necessidade de você definir uma direção, um sentido para essa grandeza. A gente tem aqui o exemplo, o tempo, a temperatura, a massa. Por exemplo, você fala que alguém está com uma temperatura corporal de 37 graus Celsius. Ninguém vai lhe perguntar se é 37 graus Celsius para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Porque essa é uma grandeza física, a temperatura é uma grandeza física escalar. Ela está definida apenas pelo seu valor numérico. Ela não tem necessidade que você indique direção, porque ela não tem direção. Existe outro tipo de grandezas, que são as grandezas vetoriais. Coloquei aqui a velocidade, a força. Essas grandezas, você precisa definir a direção. Então, por exemplo, se eu disser que um carro está se movendo numa rodovia da cidade A para a cidade B, com a velocidade de 20 km por hora, a pergunta que você pode fazer logo em seguida é mas ele está se movendo com a velocidade, digamos, de 80 km por hora, em que sentido? Em que direção? Então, essa grandeza, a velocidade, é uma grandeza que ela precisa ter uma direção, precisa ter um sentido. Alguém pode dizer que estava viajando entre São Paulo e Rio de Janeiro, com a velocidade de 120 km por hora. Isso define toda a informação necessária a respeito dessa grandeza, velocidade? Não. Você precisa dizer a direção e o sentido. Então, a grandeza vetorial, ela precisa de uma direção, um sentido, e a grandeza escalar, ela não necessita disso, ela é definida pelo seu valor numérico. A gente vai definir aqui as unidades de medida das principais grandezas que a gente precisa trabalhar nesse início do nosso curso. Então, aqui a gente vai definir a unidade de medida de tempo, distância e de velocidade. O tempo é medido em segundos, pode ser medido em minutos, em horas, dias, meses, ano. A distância, ela é medida em metros, em centímetros, pode ser medida em quilômetros, e além de outras grandezas que são usadas na navegação e em outros ramos específicos. Velocidade, pela própria definição de velocidade, velocidade é a distância dividido pelo tempo, então ela vai ter uma unidade de distância dividido por uma unidade de tempo. Então a velocidade vai ser medida em metros por segundo, quilômetros por hora, às vezes outras unidades que são pouco comuns para a gente, como milhas por hora, que é a unidade usada pelos americanos. Eu coloquei um asterisco aqui nessas primeiras unidades, porque elas são as unidades do sistema internacional de unidades. É um sistema que regula a unidade padrão para todo mundo, ou seja, quando alguém vai fazer um artigo científico em qualquer parte do mundo, vai usar esse padrão, que vai ser o tempo em segundos, a distância em metros, a velocidade vai ser em metros por segundo. A medida de tempo, a gente vai estar aqui fazendo essa transformação. Às vezes vai ser necessário você fazer a transformação do tempo de uma unidade de medida para a outra. Então você pode ter o tempo em horas e você quer transformá-lo em segundos, ou quer transformá-lo em minutos. Então você vai precisar fazer uma conversão de unidades de medida. Então aqui eu tenho o tempo em horas. Uma hora, a gente sabe, equivale a 60 minutos. Então se eu quero transformar o tempo de horas para minutos, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 60. E se eu quiser transformar de minutos para hora, eu vou dividir por 60. A mesma coisa ocorre de minuto para segundos. Um minuto tem 60 segundos. Então se você quer transformar de minutos para segundos, você multiplica por 60. E vice-versa, se você quiser transformar de segundos para minutos, você faz a divisão por 60, que é a maneira de você transformar. Tem aqui esse exemplo aqui. 30 minutos. Quanto seria 30 minutos em horas? Como é que eu faço para transformar 30 minutos em horas? Basta eu dividir de minutos para hora, eu vou dividir por 60. Então 30 dividido por 60 vai dar 0,5. Então 30 minutos equivale a 0,5 horas. Aqui eu tenho 0,25 horas. Isso equivale a quanto em minutos? Basta eu multiplicar por 60. Então 0,25 horas, você multiplica por 60, você vai ter 15 minutos. A gente vai também fazer uma conversão de unidade, da unidade, das medidas de distância. Uma conversão de uma medida de distância para outra. A mais comum que a gente vai estar usando é justamente de quilômetros para metros. Bom, você sabe que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então para transformar de quilômetro para metros, é só multiplicar por 1.000. Basta você multiplicar por 1.000. E se você quiser fazer o caminho inverso, divide por 1.000. Então como exemplo aqui, eu estou colocando aqui 400 metros. Se você quer transformar 400 metros em quilômetros, você vai dividir por 1.000. Então, você tem aqui 400 metros, você quer transformar em quilômetro. Divide por 1.000, 400 dividido por 1.000, 0,4 quilômetro, que equivale a 400 metros. Da mesma forma aqui, se você quer transformar 1,2 quilômetros em metros, você vai multiplicar por 1.000. Multiplica 1,2 por 1.000, você vai ter 1.200 metros, que equivale a 1,2 quilômetros. A medida de velocidade, a gente vai ter que fazer, às vezes, a conversão da... Às vezes, você vai ter que fazer a conversão da unidade de medida de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Então aqui eu vou colocar da seguinte forma, 1 quilômetro por hora. 1 quilômetro por hora equivale em metros por segundo a quanto? Então a gente vai fazer aqui algumas transformações. Primeiro, você sabe que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E 1 hora? 1 hora equivale a 3.600 segundos. É só multiplicar 60 vezes 60. Então eu vou fazer essa divisão aqui. Na verdade, eu vou deixar dessa forma. Eu vou dividir aqui por 1.000, aqui por 1.000, então aqui eu vou ter por 1.000, 1.000 e aqui por 1.000 vai dar 3,6. Ou seja, se eu faço essa conversão, eu vou ter que 1 quilômetro equivale a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Ou seja, resumindo isso, se eu quero transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. E se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Um exemplo aqui. 54 quilômetros por hora, eu quero transformar em metros por segundo. O que é que a gente vai fazer? Vai dividir por 3,6. 54 dividido por 3,6 vai dar ali 15 metros por segundo. E se eu quero transformar aqui 20 metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6 e vai dar 72 quilômetros por hora. Então vamos aqui fazer um exercício para fixar esses conceitos que a gente está trabalhando. Como eu disse, hoje era uma aula bem rápida para a gente trabalhar esses conceitos de unidade de medida. Então eu tenho aqui, um trem percorre 35 quilômetros em meia hora. Qual a sua velocidade média em quilômetros por hora? A primeira coisa é você conhecer os dados que o problema lhe dá. Então ele aqui lhe dá o espaço percorrido pelo trem delta S. Essa letra grega delta, ela serve para indicar a variação, que é a variação do espaço. Então aqui ele percorreu 35 quilômetros num tempo de 30 minutos, que meia hora é 30 minutos. Bom, mas ele quer a velocidade aqui, o exercício está falando que a resposta tem que ser dada em quilômetros por hora. Então a primeira coisa é transformar 30 minutos em horas. Como é que a gente faz isso? Para transformar de minutos para horas, a gente vai dividir por 60. 30 dividido por 60 vai dar 0,5 horas. Então aí eu tenho os dados, velocidade vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo. A distância 35 quilômetros e o tempo 0,5 horas. Então isso aí vai dar a velocidade de 70 quilômetros por hora, a velocidade desse trem. Um segundo exercício. Um veículo percorre 240 quilômetros em 2 horas e 30 minutos. Determine sua velocidade média. Muito parecido com o exercício anterior. O espaço percorrido por ele, 240 quilômetros. E o tempo? O tempo que ele percorreu foi 2 horas e 30 minutos. Então eu vou fazer uma separação aqui dessa medida de tempo. 2 horas mais 30 minutos. Só que 30 minutos a gente sabe, até do exercício anterior, que equivale a 0,5 horas. 2 horas mais 0,5 horas vai dar 2,5 horas. Isso aí a gente vai estar calculando então a velocidade média desse trem. Perdão, no caso aqui o veículo. 240 quilômetros e o tempo? 2,5 horas. Então aqui eu vou ter a velocidade média de 96 quilômetros por hora. Bom, por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Aqui está a nossa referência, que vocês podem pegar para estar estudando esses conteúdos. E espero que vocês tenham gostado. E a gente fica por aqui. Até a próxima.